Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago um especial para vocês, eu vou falar da batalha de Los Angeles que aconteceu lá em 1942, solta a vinheta Ana! Assombrados, hoje nós vamos falar de algo incrível que aconteceu há mais de 70 anos atrás, antes até de existirem os termos discos voadores, ovnis, ufos, essas coisas, é um incidente que aconteceu lá em Los Angeles onde um objeto veio, parou sobre a cidade com mais ou menos uma hora ali canhões do exército americano iluminaram aquele objeto e dispararam mais de 1.400 mísseis antiaéreos sobre ele e o objeto não deu nem bola, virou as costas e foi embora! Isso aterrorizou a cidade de Los Angeles, é uma história incrível pode ser um dos primeiros grandes incidentes envolvendo UFO e a primeira guerra interplanetária, uai! Vai que era um disco voador lá e os Estados Unidos meteram bala no disco voador! Então vamos conhecer essa história bem legal, no final do vídeo eu vou mostrar aqui novos produtos da loja, loja assombrada! Gente, está começando calor aqui em Rio Preto de novo, no meu escritório aqui do fundo não tem ar condicionado! Então já estou começando a derreter aqui, cara! Bem, alguns dos novos produtos que são essas placas maravilhosas aqui tem várias placas aqui, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Então vamos começar da onde assombrados? Vamos começar do início! Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Assombrados, a Segunda Guerra Mundial estava rolando lá na Europa a Rússia ali estava junto com a Alemanha durante um período depois eles brigaram quando a Alemanha invadiu a Rússia e estava tudo concentrado ali na Europa, o norte da África, essas coisas as Américas estavam quietas, os Estados Unidos estavam quietos até que em 1945, 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, lá no Havaí e isso forçou os Estados Unidos a entrarem na guerra e fez o país ficar com medo, por exemplo, a costa oeste ali começou a morrer de medo de ser atacado pelos japoneses tanto por ar, quanto por água, então eles fizeram rapidamente os americanos fizeram ali um sistema ali de defesa eles instalaram baterias antiaéreas, holofotes, vamos entender os holofotes nós estamos falando lá em 1942, há muito tempo atrás os aviões não tinham radares que conseguiam enxergar no escuro, nada disso então a maioria dos ataques eram de dia, porque eles iam à noite voar eles não sabiam onde ia jogar a bomba, então eles procuravam fazer de dia então à noite se algo penetrasse o céu, esses holofotes aí procuraram o objeto o iluminariam e aí as baterias antiaéreas iam tentar derrubá-lo então tinha um forte sistema de defesa ali que os Estados Unidos fez na sua costa oeste ali, com observadores que ficavam olhando os oceanos para ver se os japoneses chegavam para atacar ali lá na costa oeste existem algumas cidades muito importantes, né? como São Francisco, San Diego e Los Angeles, que lá em 1942 tinha por volta de 100 mil habitantes hoje ela é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, se não me engano perto só para Nova York então eu quero que vocês entendam isso daqui antes de eu continuar lá em Los Angeles e na costa oeste em geral, todo mundo estava morrendo de medo de um ataque dos japoneses, beleza? Então vamos falar agora da batalha! A batalha de Los Angeles, era dia 25 de fevereiro de 1942 apenas 3 meses depois do ataque a Pearl Harbor, quando as sirenes ali começaram a tocar na cidade de Los Angeles na madrugada desse dia, algo invadiu os céus da cidade, então ocorreu um grande apagão um apagão geral ali, tudo ficou no escuro, e as pessoas saíram da sua casa para ver o que estava acontecendo porque bombas começaram a ser disparadas, sim, muita gente ali, mais para frente eu vou falar dos testemunhos, né? tudo octogenário hoje quem deu testemunho da época, faz 74 anos já, né? então de repente estavam ali as pessoas observando um objeto na praia ali, na cidade de Los Angeles e o exército americano resolveu mandar bala nele, e durante mais ou menos uma hora tacou munição anti-área nesse objeto, que não fazia nada, ele ficou paradinho ali, andando bem devagar e as munições explodiam nele, e não acontecia nada, era como se tivesse um escudo invisível ali, aquele objeto lembra que não tinha a palavra disco voador na época, tá? Flag Souser, nada disso foi depois, se não me engano foi com o Foo Fighters que foi cunhado esse termo aí podem me corrigir aqui, eu não tenho certeza, tá? e o objeto ficou lá durante mais ou menos uma hora, as pessoas vendo os canhões os refletores instalados ali nas colinas ali de Los Angeles, iluminaram o objeto eu vou mostrar a icônica foto, é essa foto aqui, essa foto que você está vendo aí na sua tela assombrada nós vamos falar dela detalhadamente depois, tá? e o objeto ficou lá levando bomba, de repente ele foi, ele foi embora para o sudeste para outros locais, até desaparecer no oceano o alarme anti-aéreo então foi desativado às 7 horas e 21 minutos da manhã algo incrível tinha acontecido naquela noite na cidade de Los Angeles qual foi o saldo final aí dessa madrugada aí cheia de bomba? foi que mais ou menos durante uma hora ficou caindo do céu estilhaços de bomba que explodiram, esses estilhaços caíram sobre as casas das pessoas sobre a população matando três pessoas e três pessoas morreram de ataque cardíaco, com pânico do que estava acontecendo medo de serem os japoneses, estava acontecendo uma guerra ficaram tão desesperadas e morreram, então seis civis morreram durante a batalha de Los Angeles, não foi brincadeira assombrados o negócio depois de 1.400 projéteis disparados contra o objeto ele parecia intacto, porque simplesmente saiu voando para além do alcance dos holofotes além disso, nós não podemos esquecer que casas, estabelecimentos comerciais foram afetados, porque você joga bomba para o céu naquela época ainda, era um bombão, um bombão ela explode, os fragmentos tem que cair, caia sobre onde? sobre a própria cidade de Los Angeles, afetando casas e tudo mais eu vou mostrar umas fotos daqui a pouco para você que foram publicadas nos jornais, vamos ver agora os jornais repercutem o caso Assombrados, o Los Angeles Times publicou no dia seguinte, dia 26 de fevereiro sobre essa noite, e a manchete era a seguinte o exército diz que o alarme foi real vocês estão vendo a imagem de capa do Los Angeles Times, de 26 de fevereiro de 1942 a reportagem começava assim ofuscando um turbilhão no âmbito nacional de rumores e relatos conflitantes o comando ocidental da defesa do exército insistiu que o apagão em Los Angeles de manhã cedo e a ação de antiaeronaves foram resultados de aviões não identificados avistados sobre a área da praia e prossegue ali, depois eu deixo o link para vocês verem na descrição eu não vou ficar falando aqui, não tem porque ficar enchendo a língua esse negócio e aí essa é a primeira página do jornal, aí na página seguinte na página B, nós vemos algumas fotografias nós estamos vendo aí, por exemplo, uma mulher chamada senhorita Agagelandes, mostrando um travesseiro destruído por estilhaços outra foto nós podemos ver um morador da cidade segurando um cartucho que não explodiu, e aí nós temos também a foto mais famosa, né? que é a fotografia feita por Frank Warren, que é essa foto aqui que nós vamos falar agora, a fotografia de Frank Warren Assombrados, eu acredito que alguns de vocês já tenham visto pelo menos essa foto, muitos de vocês, né? já tenham visto essa foto de relance em algum momento essa foto maravilhosa que está na tela do seu monitor saiba que ela é real, ela foi tirada durante esse incidente conhecido como a Batalha de Los Angeles, lá em 25 de fevereiro de 1942 vejam os holofotes, os refletores no chão, iluminando o objeto em cima dá para você ver até os estilhaços das bombas essa foto ela é verdadeira, tá? Não é montagem, nada disso e pode ser uma das fotos mais importantes aí da ufologia mundial de uma batalha do ser humano contra um objeto voador aí desconhecido que possivelmente pode ser de outro planeta nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente porque o objeto ele levou mais de 1.400 tiros e não aconteceu nada, tipo ele riu da cara do exército americano quem naquela época assombrado não era o mais fodão do mundo, tá? o mais fodão do mundo era o exército alemão os Estados Unidos eles começaram a se desenvolver na guerra depois que firmaram um acordo ali com a Inglaterra e a Inglaterra transferiu para os Estados Unidos todo o conhecimento que ela tinha porque os Estados Unidos tinham mão de obra, território, fábricas para fazer as armas, e aí o acordo era os Estados Unidos faria as armas mandava por navios para a Inglaterra só que no início os ubotes alemões começaram a bloquear ali o Atlântico e os Estados Unidos estavam perdendo todos os navios até que aí conseguiram decifrar o enigma, né? e conseguiram anular o efeito de radar ali dos ubotes e os Estados Unidos conseguiram estabelecer um canal para levar o armamento militar para a Europa ali para a Inglaterra e para os aliados mas voltando aqui o tema não é muito a segunda guerra apesar de ter acontecido durante a segunda guerra mundial, né? o objeto era muito resistente, como que esse objeto aguentou tanto tempo? vamos ver aqui um zoom da imagem, olha esse zoom aqui nós estamos vendo o objeto que uma testemunha ocular disse que era um losango voador não tinha a palavra disco voador na época, lembra? com estilhaços, esse daqui seria o negativo da imagem, a imagem invertida, né? olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizem que é 9, mas eu estou contando 8 canhões de luz aqui e essa imagem aqui é analisada por Bruce McAbee que autenticou, falou, olha, essa imagem é verdadeira, ela não é falsa e isso aí fez as pessoas ficarem mais empolgadas ainda seria esta foto do Los Angeles Times da manhã seguinte a prova de que a nave com a qual entramos em guerra não veio deste planeta? olhando a foto dá para ver claramente um objeto grande e brilhante dá até para ver os projéteis explodindo ao lado dele é uma fotografia incrível que mostra, sem sombra de dúvida, algum tipo de objeto desconhecido e acho sinceramente que a melhor explicação é uma nave extraterrestre testemunhas oculares tinha mais de 100 mil pessoas morando em Los Angeles naquela época quase todo mundo viu o que aconteceu naquela noite e muitas deram seus depoimentos, né? basicamente eles dizem que um objeto veio do noroeste, parou na região da praia os militares então botaram os canhões em direção a ele teve um apagão na cidade, ficou tudo escuro, os canhões iluminando e bomba antiaérea sendo jogada alguns dizem que parecia até o Independência 4 de julho americano de tantos fogos que tinham no céu nada aconteceu com esse objeto que depois de mais ou menos uma hora voou e foi em direção aí a outras praias até sumir no oceano as testemunhas oculares vivas hoje assombrados elas já tem mais de 80 anos, aconteceu em 1942 mais de 70, mais ou menos 8, 9, 13 anos eu vou passar aqui pra vocês 3 trechinhos rapidinhos, vai dar um minuto no total de 3 pessoas relatando como foi a noite ali da batalha de Los Angeles a guerra começaram eu tinha 13 anos e certa noite em fevereiro de 1942 as sirenes dispararam no meio da noite blackout já tinha havido outros blackouts antes dele a explicação do exército bem, todo mundo queria saber o que apareceu em cima de Los Angeles a primeira coisa que fizeram foi o general Marshall mandar um memorando para o presidente Franklin D. Roosevelt no dia 26 de fevereiro, um dia após, explicando o que aconteceu esse memorando era secreto, o Roosevelt leu aquilo ali então, ele passou um comunicado para as pessoas do que poderia ser eu vou mostrar o memorando antes, que é esse que está na sua tela tem a tradução completa dele lá na postagem, tá? mas ele diz que, basicamente, é o que segue a informação do que temos no momento o que aconteceu lá em Los Angeles que não soltaram bombas, não houve vítimas entre os militares não houve avião derrubado que tinham objeto voando ali nenhum avião do exército americano da Maria entrou em ação, essas coisas porque esse memorando, ele só foi possível a gente conhecê-lo de uma lei americana que foi aprovada recentemente de acesso à informação, porque o exército estava segurando isso daí e não era de conhecimento do público bem, voltando, o memorando foi lá para o Franklin D. Roosevelt que leu lá com o exército e falou e agora, o que a gente vai falar que é isso daqui, hein? o que nós vamos dar de explicação? na imprensa e pro congresso, então o homem chamado aqui, Frank Knox, divulgou que era alarme falso, era medo da guerra, isso que tinha acontecido eles investigaram e viram que não podia ser os japoneses no ataque não havia registro nem no Japão desses ataques então eles tiveram que achar uma outra coisa, já que não eram os japoneses e ninguém no mundo tinha assumido a autoria aí do que tinha acontecido eles falaram, é um balão, era um balão meteorológico sem assombrar, o exército americano disse que o que parou sobre Los Angeles ficou uma hora parado, era um balão agora eu quero saber qual é o balão no mundo que resiste a 1.400 balas mísseis explodindo nele, e fica intacto e vai embora tranquilamente é uma coisa bem interessante, é um balão? bem, mas é a explicação oficial do exército americano que o que aconteceu é que foi um balão no dia seguinte à batalha de Los Angeles, o presidente Franklin Roosevelt recebe um memorando secreto detalhando o evento logo após Roosevelt avaliar o relatório, uma declaração é emitida ao público contando uma história totalmente diferente o governo não conseguia determinar exatamente o que era o objeto mas eles tinham que explicar ao público o que eles fizeram, simplesmente alegaram que era um balão Perguntas interessantes, separei aqui para vocês 5 perguntas interessantes a primeira é, é um objeto ou mais? existe aqui uma grande dúvida assombrada, porque algumas testemunhas dizem que só tinha um objeto, e outras dizem que tinha vários olha os passarinhos voando aqui, olha as maritacas fazendo barulho aqui então para alguns tinha mais de um objeto, para outros dizem que é só um a maioria diz que existia só um, mas algumas testemunhas oculares dizem que existia mais de um objeto e mais, que aviões americanos perseguiram esse objeto o que eram esses objetos? assombrados, uma das maiores perguntas é, o que era esse objeto ou os objetos? ninguém sabe até hoje, ninguém assumiu a autoria porque ele teve que aguentar 1400 mísseis explodindo nele como é que ele conseguiu tal façanha? o que era isso daí, uma super aeronave aí que nunca mais foi vista dos inimigos? não se sabe quem foi o autor? quem que foi o responsável por levar aquele objeto lá para passear na costa oeste americana? até hoje nenhum país do mundo ou pessoa reclamou a autoria do que aconteceu era um balão? como eu questionei anteriormente, será que era um balão aquilo mesmo assombrado? será? o balão ia aguentar tudo aquilo lá, saraivada de tiro? eu acho que o balão ia ficar em frangalhos, ainda mais um balão de clima de 1942 não devia usar o material mais existente do universo ali mas, o que era aquilo ali? balão que provavelmente não é, né? pense no poder de fogo utilizado contra aquilo, sem nenhum efeito não existe nenhum balão tão resistente, nem hoje em dia nós não podemos aceitar a versão do exército para explicar esse evento, porque ela não faz sentido inúmeros especialistas confirmam que nenhum balão sobreviveria a um ataque como aquele mas o exército americano sustenta sua versão até hoje e para fechar aqui, será que é o início do encobrimento do governo? porque no memorando, ele não explica muito bem o Marshall lá para o Roosevelt o que aconteceu ele fala, supostamente, possivelmente, e aí começa a dar essa explicação de balão sabe, ou outras coisas, estrelas, outras coisas aí que as pessoas vêem para falar que é algo que claramente não é aquilo, mas eles dizem não, você viu, foi um balão, então será que esse foi o início aí do acoportamento dos ovnis e das respostas esdrúxulas? pode ser esse caso aqui que iniciou tudo A Batalha de Los Angeles na mídia é claro, assombrados, que um evento desse ia ter vários artigos livros, reportagens, documentários e tudo mais sobre ele, né? por exemplo, eu separei para falar aqui para você o filme que chama Invasão do Mundo A Batalha de Los Angeles de 2011 que começa falando da batalha, depois de outras invasões até que culmina nos extraterrestres, tentando tomar Los Angeles mas os Estados Unidos estão lá pronto para defender o mundo assim e salvar a gente, tá? outro filme interessante que temos, chama The Battle of Los Angeles de um homem chamado José Escamilla esse cara está fazendo um filme independente desde 2010 focado nessa batalha, através de financiamento coletivo ele liberou um trailer aí, se não me engano em 2011 e está fazendo o filme aí, pelo trailer deve ficar legal o negócio e para finalizar aqui, eu quero te falar que desde 1991 a batalha de Los Angeles é reencenada sim assombrados, é um evento que ocorre no museu do Fort MacArthur lá perto ali de Los Angeles as pessoas ali são convidadas a irem vestidas de época são tocadas músicas da época e o evento é conhecido como The Great Los Angeles Are Ready a página oficial mostra aí, por exemplo, que nesse ano a comemoração aconteceu no dia 20 de Fevereiro vai ter ano que vem de novo, tá? estou mostrando, vou passar um trecho aí para vocês de como foi a reencenação no ano de 2009 o pessoal fica lá vestido a caráter, solta as bombas, toca as sirenes manda os refletores para o céu, para não esquecer desse momento que é bem vivo na mente aí dos moradores, principalmente dos moradores que estavam que presenciaram aquilo na época Conclusão Assombrados, qual a minha conclusão da batalha de Los Angeles? diante do que eu li e vi e assisti é algo incrível eu não imaginava que a batalha de Los Angeles ia ser algo tão incrível que nem depois quando eu fiz a matéria eu estou montando um roteiro para mim de coisas incríveis, sem explicação porque um dia eu posso sair aí palestrando pelo Brasil aí, fazendo essas coisas e eu quero apresentar tipo um negócio chamado meus enigmas favoritos então eu estou catalogando alguns aqui e vai ser legal esse negócio acho que eu vou botar a batalha de Los Angeles porque o que era aquele objeto, se não uma coisa de outro planeta? o que no planeta Terra em 1942 conseguia resistir a tanta bomba mais de mil bombas explodir sobre ele, ficar ali sobre Los Angeles e ir embora como se nada tivesse acontecido? Ninguém até hoje, nenhum país reclamou se eu fosse os japoneses, eles iam, se eu fosse os japoneses eu ia falar, fui eu e vocês não conseguiram aqui derrubar minha simples aeronave eu ia falar, olha como eu sou superior a vocês, cara, não sei o que mas ninguém, ninguém assumiu a autoria de nada foi antes dos termos discos voadores serem cunhados ou seja, explodir, né? hoje todo mundo sabe como é, tem um disco voador naquela época não, ainda não tinha acontecido Roosevelt não tinha acontecido Roosevelt, Roosevelt aconteceu em 47, 5 anos depois então, é algo assim que eu fiquei realmente com a pulguinha atrás da orelha fiquei, estou pensativo sobre o assunto e estou inclinado a achar que pode ser algo de outro mundo mas você decide, você assistiu o meu vídeo procura mais informações e forma a sua opinião depois você deixa ela aqui na descrição por um processo de eliminação a mais eficiente, e digo isso como cientista a explicação mais eficiente é que aquilo era o que hoje chamamos de OVNI algo que não é deste mundo algo que usa outra tecnologia se for assim mesmo, este evento foi o maior avistamento em massa de OVNI da história foi visto por mais de um milhão de pessoas assombrados, finalizamos o vídeo vou fazer minha propaganda da loja assombrada que vai ao ar dia 31 de outubro, tá bom? olha aqui que nós temos algumas placas, placas duras para você pôr na parede, você pode moldurar ou não, tá? não tem necessidade de pôr moldura se você não quiser olha essa que bonita aqui, que tem a ver com os ETs linda, né? dos aliens mais uma placa, uma placa do assombrado, né? vou colocar aqui em casa, olha que placa bonita é que a luz aqui está refletindo galera, vou ter que pôr para cá olha a placa da Anabelle que a gente fez a gente fez uma versão da Anabelle aqui, muito bonita é uma das placas mais legais, que mais se destaca placa das frases da Ana, olha que legal isso daqui as frases mais faladas por ela placa das minhas frases essa placa ainda não está à venda, vai ser na próximo lote e essa linda placa, olha que placa linda assombrados de Chernobyl será que eu mostrei tudo ao contrário essas placas? bem, se eu mostrei, depois você vira a cabeça aí, você vê Chernobyl, essas placas aqui se não me engano vão custar R$ 29,90, tá? elas são o tamanho de uma, elas são praticamente, acho que do tamanho de uma folha sulfite, tá? do tamanho A4 dá um preço muito bom, preço bom mesmo ficou caro para fazer isso daqui mas R$ 29,90 dá para vender tranquilo para vocês temos várias ideias de placas, tá assombrados? então é isso aí, tomar minha água na minha caneca fiquei com a boca seca aqui, mas não tem água aqui não eu esqueci de trazer água por essa vez eu tenho que trazer água e toalhinha e espero que tenham gostado, deixa o joinha se gostou compartilha com os amigos, que é muito importante isso daí faz o Google colocar a gente lá na abinha em chamas, em alta, de vídeo muito bom que a galera está gostando, beleza assombrados? então é isso aí, bom domingo a todos e até mais! boa semana, não sei o que dias estão assistindo aí até mais! assombrados assombrados com o bc.com.br você não se inscrever